Olá pessoal, bem-vindos a mais um Zacego, já não tínhamos um há algum tempo. E desta vez trago-vos a Michelle Cascais. Eu conheci a Michelle no Minimalist Travel Festival em 2022, talvez, 21. Eu estava a falar, a Michelle estava lá a apresentar, e nós falamos um bocadinho ao almoço, depois apanhamos uma boleia de volta para cima. E fomos encontrando um ao outro, aqui e ali, fomos partilhando pares de minutos de conversa aqui e ali. Mas eu sentia que não conhecia a Michelle, mas tinha aquela ideia de que ela era, precisamente, uma pessoa desassossegada, que é aquilo que eu procuro para fazer este desassossego. E então convidei-a, ela disse que sim, e no dia em que ela estava a vir, eu estava aqui no escritório, estava com tudo montado, e estava aqui a caminhar de um lado para o outro, e estava a sentir aquele nervosismo, assim, fixe, de não saber muito bem do que é que ia falar, misturado com aquele entusiasmo. E a verdade é que foi... Não posso dizer que foi como eu esperava, porque eu só esperava que fosse fixe, e nesse sentido foi. Mas, de resto, não tinha ideia acerca dos temas. A Michelle é, efetivamente, uma pessoa com fogo lá dentro. A Michelle está viva. A Michelle é escritora, é influencer, é líder de viagens da fotoadrenalina, tem uma marca de biquínis, faz stand-up também, é uma mulher multifacetada, e nós falamos um pouco disto tudo. Começamos um bocadinho, assim, suave, meio na brincadeira, a falar sobre aspectos, sobre identidade de pessoas que se identificam com várias camadas acerca delas mesmas, e pessoas, por exemplo, como eu, que preferem não ter camada nenhuma, e se calhar do privilégio que há em alguém poder dar-se a luxo de se despedir das suas camadas. Falamos do fenótipo e da maneira de vestir dos portugueses, e depois fomos paulatinamente entrando em assuntos mais sérios, falamos do stand-up da Michelle, não só do seu processo, mas também das histórias que vai contando, e de como é que é isto de fazer stand-up. Falamos sobre psicoterapia, falamos sobre uma pausa de alguns meses que a Michelle fez sobre as redes sociais, o porquê de o ter feito. Falamos sobre meditar, falamos sobre estar aqui, e a dada a altura perguntei à Michelle se ela tinha daqueles momentos em que pensa, estou aqui. E a Michelle ficou, assim, muito tocada com a pergunta, dizendo que nunca lhe tinham colocado, e para mim foi muito interessante, porque esse pensamento de estou aqui é muito importante para a Michelle, e é muito importante para mim também, mas depois descobrimos, por razões totalmente opostas, eu atribuo um valor muito diferente do valor que a Michelle atribui a isso, então discutimos isso, também foi muito interessante. E falamos de vários outros temas, e portanto, pá, eu sei que vocês vão curtir, se costumam curtir as minhas conversas com o pessoal aqui, e eu tenho andado um bocadinho a fantasiar, eu preferia ganhar muito menos dinheiro e fazer 100% daquilo que eu curto fazer, e então imaginem, eu sonho um bocadinho com o dia que eu não tenho que ir para a praia vender livros, e se eu conseguisse receber, através dos meus patronos, o equivalente ao salário mínimo, para estar aqui a fazer isto, a fazer as metamorfoses ambulantes, a fazer os meus pequenos devaneios, ensaios, textos, tudo isso, pá, era espetacular, portanto, se vocês curtem e querem ser aqui apoiantes destes projetos do vosso querido Pedro on the Road, por favor, considerem apoiar com, pelo menos, dois euros por mês, clicando aqui neste quadrado, e se não estiverem para ir virados, comentem, partilhem, subscrevam o canal, façam essas cenas todas vix, eu faço isto porque gosto, mas curtia que não fosse trabalho voluntário, fosse só trabalho. E agora trago-vos Michel Cascais. E lá o gajo também diz que malta de esquerda tem mais tendência a mudar de estilo, muito mais do que malta de direita, o que eu achei interessante. E, pá, e a verdade é que, por mais que eu, eu não gosto da ideia de dizer que eu sou de esquerda ou sou de direita, porque parece que eu pertenço a uma ideologia, e não pertenço. Tendo dito isso, a maior parte das minhas ideias, pá, aproxima-se ali uma esquerda, centro-esquerda, uma esquerda moderada, algo assim. E então, identificando-me eu como uma pessoa que geralmente tem ideias de esquerda e sabendo que também gosto de mudar de estilo, fiquei a pensar se não seria por isso. Ok. Porque a cena é, imagina, eu sei que fico, eu vou deixar mexer o cabelo outra vez, e sei que fico pior do que... Show cabelo até onde? Sei lá, pé, também das costas, ou assim. Eu tinha cabelo muito grande há... Não, não sou dançadora. Nessa altura, nessa tua altura. Curto a ideia de estar um bocado diferente, ainda que isso pareça pior. Ok. Não sei se sentes o mesmo, ou se curto estar sempre... Não, mas depois, eu tenho sempre a pancada de cortar o cabelo curto, e fica-me mal. Fica-me mal. E eu corto o cabelo, e fico muito feliz quando sai do cabeleireiro, e depois fico deprimida durante oito meses, e fico o cabelo apanhado durante oito meses, e a sentir-me... Sim, então, o cabelo... Porque eu acho que o cabelo é uma forma da minha identidade, não sei se seres o mesmo. Com todo respeito a essa ideia, eu tento, tanto quanto posso, não alocar assim um aspecto externo à minha identidade. Mas eu sinto mesmo. Pá, é óbvio que a tenho, não é? Sim. Mas, por exemplo, até o facto de... E não estou a dizer aqui na onda de... de ser não binário, ou assim, não estou a dizer nessa onda, mas, filosoficamente, eu até gosto de nem sequer me identificar como um homem, estás a ver? Tipo, não ter assim, nenhum tipo de etiqueta na expectativa, e de ser só uma pessoa. Mas lá está, não estou a dizer, se alguém perguntar, identifiques como um homem, e assim, numa conversa corrente, digo sim, mas de um nível mais profundo, percebo que sou um homem, mas, o que eu mais quero é livrar-me de camadas, não acrescentar camadas. Não sei se... Isto é muito interessante. Porquê que tu não... Ok, ok. Não fará sentido numa conversa de café, se alguém te perguntar isso? Primeiro, ninguém te perguntaria isso, não me perguntaria isso, ali no Museu da Tasca, mas te perguntassem, porquê não dizes a verdade? Não, eu não tenho problema nenhum, eu não finto que estou a... Então, porquê que não o fazes? Porque achas que não serás... Não, posso não ter tempo de estar a explicar, é só por isso. Pois é, é que infelizmente, infelizmente ainda é isso, não é? Sim, vai demorar, mesmo que a pessoa seja, aberta à explicação que eu lhe vou dar, eu vou demorar algum tempo, mas é que eu te digo, também, eu geralmente não vou, tipo, comprar mortalhas e alguém me pergunta. Tipo, olha, senhor, se não identifica-se como homem, então, olha, não é que pergunta? É verdade, é verdade. O que é, ao mesmo tempo, eu consigo perceber a necessidade de algum pessoal querer acrescentar, não é acrescentar a camada da sua identidade, mas fazer com que a sua identidade seja algo, por exemplo, seres homem ou mulher, ou seres gay ou trans, ou vou nominário, mas de uma maneira diferente, percebo que o pessoal usa isso como identidade, porque, se calhar, sentem que faz parte do que são, mas não é reconhecido por outros, então é preciso relembrar aos outros que isto é para ser reconhecido. Pois, lá está, é o eterno problema de querer saber o que os outros pensam e dizem, não é? Mas é engraçado que tu agora, que tens bigode, tu fazes, tu tens vestígues de quem sempre tem bigode, sabes? Por estarem a rolar as pontas. Fazes assim, e agora ao falar, fizeste assim, penteaste por baixo, Ah, vai, foi um tico, isso é, como ter cabelo e penteá-lo. Mas, olha, estava aqui a pensar... Estás-me a dar vontade de deixar crescer o meu? Já estás a meio caminho. Cala-te. Desculpa. Estava aqui a pensar, sobre essa cena do cabelo é interessante, porque, efetivamente, eu acho que há poucas mulheres que ficam, que fiquem bem de cabelo curto. Lamento. Não é, tipo, crescer-me à onda, mas é uma coisa que não depende de mim, eu olho, eu acho bonita ou não acho. Mas, será que há algo particular da cara típica de uma mulher que faz com que o cabelo comprido pareça muito melhor ou é 100% cultural? Pode ser? Não, não, não acho que seja cultural. Achas que a cara da mulher... Acho que sim. No meu caso, é definitivamente a minha cara. Eu tenho os olhos muito grandes e, quando corto o cabelo, parece que só se vê olhos e depois tenho o cabelo muito volumoso, pelo que, quando o corto, e não tenho jeito nenhum para o pentear. Portanto, eu não sou aquela mulher ou aquela pessoa que analica o ferro e tem imenso jeito. A minha mãe é cabelareira, a minha irmã é cabelareira e eu nasci completamente fora desse ramo, então não tenho paciência para me pentear. Então, quando corto o cabelo curto, é preciso manutenção e eu não tenho paciência. Ao jeito. Curto? Sim. É preciso manutenção com o cabelo curto? Sim. Tipo o quê? Tipo... Nada. Eu não fiz absolutamente nada ao meu cabelo hoje. O que é que é que lhes, então? Como ao teu. O que é que é para pentear? É preciso, eu preciso definir o meu cabelo, senão fico assim. Ah, ok. Percebes? E fica, fica terrível. Parece que acabei de sair da Amazónia. Então, não, e até quando estico o cabelo, eu sinto mesmo que perco parte da minha identidade. E eu sei que tu não vais nesta dinâmica, mas é o que eu sinto. Mas então, porque é que é interessante isso? Porque a maior parte das mulheres com a tua idade, a maior parte delas acha que nunca teve cabelo curto. Sei lá, como é que eu tenho visto? Sei lá, fui. Então, se existe a maior parte das mulheres da tua idade... Tens pai 32, não? Eu tenho 33, vou fazer 34, mas... Estou a dizer a tua idade porque o pessoal mais velho as velhas começam a cortar o cabelo mais. Não, eu tenho amessas amigas de cabelo curto. Daqui de Portugal? Sim, sim. Sim. E que lhe fica... Metem-me um nojo. E que eu quero depois e não dá, não dá. E depois também há outra variante aqui que é a quantidade de cabelo que tu tens. Quem tem pouco cabelo é muito fácil de pentear. Tipo, quando eu digo pentear é estilizar com o ferro ou com o babyliss ou whatever. Agora, eu tenho muito cabelo. Então eu demoro tipo uma hora, uma hora e pouco a fazer caracóis no meu cabelo. Se calhar saiu saiu a fava às mulheres nisso porque... Não fazes nada, não é? E olha aí o teu cabelo. É, por caso, pentei o meu cabelo. Mas penteias o quê? Com a escova? Sim. Isso não dá trabalho nenhum, Pedro. Não estou a falar... Pentear para mim é pentear mesmo. Ah, não é só... É só para ele não ficar embaranhado. É só isso. Ah, mas tu fazes tipo de design... Tem que ser. Tem que ser. Para o meu cabelo curto ficar assim eu tinha que colocar ele em ferro. Ok. Tu achas que... Imagina, não é? Tu viveste em Nova Iorque muitos anos, pai 7, não foi? Vivi na América 6 anos, 2 em Nova Iorque. Ok. O resto foi em New Jersey. É toda uma cultura um bocado diferente. Mas, tipo, aqui em Portugal é... Tu achas que o facto de ser esperado que as mulheres se maquilhem ou mesmo que não seja esperado que elas a possam fazer e que isso seja fixe achas que isso é um peso para a mulher ou é um privilégio? Na medida é um peso porque há uma expectativa ou é um privilégio porque os homens se fizerem isso o pessoal não vai achar tão fixe e vai chamar nome se calhar. Sim, sei lá. Eu espero que essa ideia já está a mudar. Agora há muito homem que se maquilha só porque sim porque lhe apetece. Eu comecei às vezes a pôr uma linha preta debaixo do olho. Eu reparei. E então? Não, mas por acaso hoje não pôs. Hoje não, mas já tinha reparado. Naturalmente tenho. Não, não, já tinha reparado. E como é que te sentes quando te coloco? Eu curto. Ah pá, na verdade imagina, eu acho que as pessoas têm algum pudor em dizer que fazem o que fazem porque querem ficar bonitas. E por causa dos outros é sempre o que os outros pensam ou que os outros dizem. Mas tu achas que é? É não, é mesmo. A malva devia caga. Isto é um clichê que é não liga já que as pessoas dizem. E é mesmo. É tipo, cada um vive a sua vida da forma que deve viver mais feliz. desafiando um bocado essa ideia porque na verdade eu concordo mas imagina porque é que eu pensei nisto? Pá, às vezes vou ao supermercado e está assim o pessoal mais velho e eu sinto que a vibe toda é mais feia do que noutros países. Espera, tu és a dizer que tu era o supermercado e é só gente feia? Não. Não é o que tu disseste e no meio do labirinto? Não é a vibe é a cara? Não, não é que as pessoas sejam feias. A vibe tem a roupa estás a ver? Tipo, aquele lado dos camisões lá. Tipo, o pessoal não se preocupa tanto. Mas estás a falar o quê? Aqui em São João? Aqui em São João de Madeira ou... Ok, mas se fores tipo ao Porto ou Lisboa já não sentes isso? Se calhar depende da zona onde tu fores. Sim, mas até em Aveiro agora já sinto a vibe muito mais alternativa. É? Muito mais. Ok, mas eu ainda tenho que conhecer isso. Estás-me já sendo a toque. Tenho que começar a sair a ir ao outro Lidl. Mas é toda a vibe. Estás a ver? Tipo, aos camisolões e tal. E eu dei por mim a pensar uma vez eu também trabalho em casa passo o dia todo de Fat Train e vou buscar de Fat Train eu tenho umas calças de Fat Train e uma t-shirt eu vou buscar no Essim e vou a supermercado assim portanto eu faço parte dessa vibe Mas critica, já vai. Já, porque uma vez eu estou aí para mim a pensar será que isto é fixe porque quer dizer que o pessoal está-se a cagar e isso é só superficial e não importa ou será que o pessoal não devia ter tamanho dever e não é que eu acredito nisto de estar fixe porque quando tu estás bonita no teu caso é um presente que tu estás a dar à pessoa que olha para ti não é? E então uma pessoa até pode querer estar bonita mas de uma maneira para os outros Ok Duvido que alguém pense realmente Eu acho que não eu acho que é desleixo e desconfortável mas o que é que é o que é que é estar bonita? Não pare tipo no limite máximo de robe na rua mas que acontece Isso é feio E aqui em São João da Madeira acontece Ok Dá uma vibe tipo não é uma vibe bonita Estou-me a cagar E atenção nada contra em princípio estou aqui a explorar Ok Seja o advogado do diabo sempre Eu próprio não tenho assim grande por acaso chamam-me disso muitas vezes Eu também acho que és Não sei se é bom ou se é mal Na minha perspectiva é boa Mas e há noutros países eu sinto que o pessoal é mais bonito tenho um vibe mais bonito Mas acho que isso pode estar relacionado com o facto de em Portugal haver mais velhinhos do que no estrangeiro Tipo Eu quando fui para a Finlândia em Erasmus tinha 20 anos E pá havia cotas tipo de 70 anos a fazer jogging E para mim um cotas de 70 anos é para estar em casa a ver televisão Porque era a realidade que eu conhecia Não se fazem tipo esse com uma mantinha no joelho Exatamente E esse de faca era das minhas avós já teve essas pessoas também Ah Mas não Na Finlândia percebi que o pessoal fazia boas merdas e eu então a partir daí comecei a pensar em velhinhos e em velhos Tu podes ter um velhinho de 70 anos mas podes ter um velho de 90 que não é velhinho Pois Faz a sua cena Sentes que não sei quanto é que tu enquanto as famílias dos Estados Unidos da América é que tu mergulhaste mas sentes que há As famílias que eu mergulhei eram imigrantes Portanto Tu eras Sim Portanto são piores Eu mergulhei numa família que fazia coleção de galinhas E de galos de Barcelos Portanto Ah não era galinha de sério? Não, não, não Era de porcelana Não, mas pudeste uma boa palestra aí Isto é do stand-up Ia perguntar se fazia parte da vida Não, não, não Eu ia te perguntar O que é o silêncio? De toda a maneira como tu Ah isto a galinha não é? Não, não Não, mas olha agora quem sabe Não, eu estive com famílias tipicamente portuguesas Percebes? Que têm a bandeira que têm que se ouve que a televisão está sempre a dar coisas portuguesas Ou seja a maneira de vestir usam esta manhinha mas com aquele sinal de piscina aberto que eu agora também uso porque é bueca ou vestável Pois é, fico meta É, vou pertencer à tua à tua porcentagem que vai ao Lidl feio Mas por exemplo eu também trabalho de casa e apesar de ser muito fixe acho que promove um desleixo enorme eu sinto que acordar e vestir-me e pentear-me me torna mais produtivo ao longo do dia do que eu sair da cama e vestir um fato o fato de treino que é sempre o mesmo e ir trabalhar assim Uau, assim do contrário para mim agora ultimamente tenho andado a pedalar de manhã e é diferente mas depois também viste o fato de treino e seguir a tomar bem Pois, eu visto-me como se fosse sair mas fico em casa Sim Mesmo que saibas que não há nada que faça Sim Uau, isso não sentes que perdes tempo Não Não, porque eu não estou ali a escolher roupa Não, é bem E também precisas disser-te que precisas disso Sim, preciso Sinto que é um estímulo Sinto que é Ok, eu vou-me preparar para trabalhar e não é que de fato treino e não trabalho não é isso mas sei lá psicologicamente é um estímulo Eu estava a ver é, não trouxeste nenhum livro não, também não disse para trazer Não, mas eu era para trazer e depois pensei as pessoas têm internet mel e as miúdas Não, mas era para eu queria-te comprar um Ah, então mas não vais comprar eu ofereço tu Trocamos um Está bem, está combinado Vou tentar não me esquecer de te dar a dizer vou estar melhor Sim Tu escolhes o preferido O meu preferido é sempre o último Ok Se que? Porque é o melhor percebes eu sinto que tenho melhorado Ok E já pensei nisso tipo espero não vai acontecer é inevitável porque o progresso não é assim não é? Tipo às vezes é um bocado vai abaixo e tal mas vai acontecer provavelmente eu lançar um livro e pensar epá, este não é o meu melhor e aí vou-me questionar será que estagnei será que estou a pirar mas uma pessoa também tem o fator redentor que é o facto de ser arte então é subjetivo Sim Se calhar não, mas este o meu último livro os primeiros dois são muito parecidos são viagens completamente diferentes mas não vai bem mesmo o terceiro já não é Ser pai mudou-te a escrita? Hum, não acho que não tenho acontecido algumas coisas que não que não tinha acontecido antes mas acho que é um bocado natureza do do livro em si eu estou a acabar no romance já acabei anteontem eu acabei tipo a quinta revisão já não sei bem Parabéns Obrigado e e ao ler tipo às vezes fumo um e estou lá fora antes de ir para a cama e penso olha vou ler um excerto do meu romance isto já me aconselo umas vezes pá, começo a ler e começo a chorar tipo É assim tão mal Fico que eu andei a perder este tempo todo com esta merda raspa Fico que é que eu vou fazer agora tem que ir até ao fim agora tem que ir até ao fim já já começou não pá é o contrário é por estar a ler e pensar foda-se mas está está do caralho e eu mesmo Tu fazes aquela cena de fui eu que escrevi isto já já Fui eu que escrevi isto isto é fixe é e não sentes às vezes quando escreves uma cena tão boa que não me acontece tens medo de imagina lês uma cena que escreveste há um ano da qual já nem te lembravas bem lês aquilo e pensas isto está do caralho eu já não escrevo assim não é? desculpa interromper não é pode ser isso mas não é por aí é tipo ui será que eu vou voltar a conseguir escrever uma cena tão fixe pois é isso já não escrevo assim isso dá ah e assim com essa qualidade exatamente é tipo tu lejas aquilo e pensas fogo eu já não escrevo assim eu perdi qualidade eu acho que isso é síndrome de impostor eu tenho mas não é preciso ser alguém para ser impostor sim fogo imagina sim quer dizer eu acho que se manifesta de variedíssimas formas e acho que quanto mais tu queres crescer é isto que eu tenho sentido agora mais ataca eu agora com o stand-up sinto isso que é chega ali a sei lá uma semana antes do espetáculo e eu começo a pensar foda-se não estou a trabalhar muito para o espetáculo parece que estou-me a cagar pois tu vais chegar lá e vais fazer uma figura do caraças porque tu não estás preparada e ao mesmo tempo eu sinto que estou preparadíssima por isso é que não estou tipo a stressar com aquilo está tudo bem ok tipo uma vozinha mas sim essa voz vai ganhando três dias antes do espetáculo essa voz ensurdece-me é muito muito alta mesmo e não consegues ter já deste vários espetáculos? sim fiz sete o ano passado este ano já fiz um ainda não tenho nenhum marcado ok já tens um padrão é suficiente para ter um padrão consegues num momento imagina que ao quarto espetáculo isto está a acontecer outra vez e tu consegues ter o distanciamento de dizeres não Michel lembra-te que isto é isto acontece sempre pois no final está tudo bem e essa voz ir embora ou isto não te aparece? não é um padrão já isto acontece muitas vezes ou seja é um padrão ou seja eu percebo que esta voz está lá e que me está a fazer duvidar mas ao mesmo tempo sei que vai correr tudo bem nunca em nenhum momento eu penso caramba se calhar isto vai correr mal se calhar esta voz está a razão não isso acontece quando entro em palco eu entro em palco e adeus o que é que deu para ti? sabes que eu eu e o Tomás o gajo que vem cá a jantar mais logo ele desafiou-me a fazer a fazermos os dois entretanto juntaram-se mais os dois 5 minutos de stand-up até o fim do ano e pá que é uma cena que eu disse que era a altura que tinha filmado um quando eu mandou mensagem e eu disse maravilhoso e eu disse não, pelo contrário eu sou muito cuidador eu digo olha eu agora estou com a moca portanto não quero decidir nada parece uma boa ideia mas depois digo a verdade é que passado meia hora ainda estava com a moca e decidi e agora siga porque penso tive tempo a pensar e porque é muito diferente escrever o que eu escrevo não tem nada a ver e e o que é que te deu para meteres em stand-up? lá está agora eu acho que está muito e não estou a desvalorizar em nada o que vocês vão fazer mas eu acho que hoje agora está muito na moda fazer stand-up e toda a gente acha eu não acredito nenhum nós queremos ser um gajo do stand-up sim, mas toda a gente acha toda a gente que diz uma piada e que se acha com piada hoje em dia acha que pode ir para um palco fazer stand-up e não é nada fácil não é nada fácil 5 minutos é pior que uma hora é isso que vocês têm que pensar tu tens 5 minutos para chegar a um palco e cativares aquela gente toda 5 minutos depois de uma hora o pessoal já está comprometido a estar lá uma hora e tu tens tempo e podes ir assim sim tu agarras no público e vamos dar uma volta percebes? e é muito diferente do que fazer 5 minutos 5 minutos é horrível é horrível não, é mau é mau é mau eu já fiz 5 minutos e a primeira vez que fiz 5 minutos foi no piso em pé com o Fernando Rocha e saí do palco e disse isto não é para mim isto não é para mim e tu estás em frente a 300 ou 400 pessoas e sentires que estás-te a afundar naquele palco em 5 minutos aí sim parece uma eternidade é uma merda ok mas porque tu não tens tempo a levar as pessoas na viagem? não e tens de estar num nível fortíssimo para tu entrares em palco e estás a fazer as pessoas rirem durante 5 minutos seguidos tens de estar num patamar incrível que eu não estou e não estarei nos próximos anos não é? agora se calhar estou melhor do que há um ano obviamente porque já tenho muito mais piadas escritas e sei o que é que funcionou e o que é que não funcionou então permite-me se calhar uns 5 minutos mais sólidos vá mas até chegar à primeira é porque por mim é um não é um mistério da hora tipo não sei como é que porque é aquilo que tem piada para ti pode não ter piada para uma sala já mas como é que tu fazes uma hora? pois é vai escrevendo sim aponta as cenas que aparecem na cabeça que são engraçadas e que podem enquadrar tudo all the above muitas histórias minhas pois também tenho alguma tendência para me acontecer imensas histórias que são caricatas ou que são prováveis improváveis de acontecer então na América tenho uma panopla delas então dá para fazer tudo depois é assim tens de ter imensa vontade em palco tens de ter imensa vontade com o falhanço com aquela piada que tu podes não ter experimentado e vais experimentar ali pela primeira vez como podes já ter experimentado aquela piada e ter funcionado muito bem e não vai funcionar ali cada público é um público muda a terra muda tudo esse falhanço se calhar não é o pior porque a seguir é essa nem outra piada a qual o pessoal pode achar piada e faz-te esquecer anterior mas se calhar um falhanço de toda uma sessão é difícil teres um falhanço uma sessão inteira uma hora é muito tempo um falhanço percebes pá sentes que não foi bem ou o pessoal do público padrilo pá sim mas respondendo a tua pergunta não me deu para eu sempre fui assim percebes eu sempre fui a engraçadinha da família engraçadinha do grupo de amigos e depois comecei a fazer essa rubrica chamada a dica da Shelly na casa de banho onde um dia eu estava a mandar vir por causa de sabes quando andaste na universidade andaste? andei pronto quando as gajas rompiam os colãs de trás andaste na praxe andei andei em Coimbra pronto então quando aquelas meias de vidro mais pretas não são opacas mas são pretas pronto às vezes muitas vezes rasgavam e quando não tínhamos outra aquilo que se fazia era com o verniz pintar as verniz pronto essa merda não funciona essa merda não funciona então eu fiz isso eu tinha um foguetão que é o que se chama daqui e aqui abaixo e assim deixa-me ver há nomes para isso sim é um foguete e então eu fui para a casa de banho e meti o telefone e comecei a gravar a dizer uma camada de estupidez e enviei para a net e aquilo teve teve feedback teve a malta curtiu e ok fiz aquilo uma rubrica então ia partilhando todas as quintas-feiras partilhava e aquilo foi crescendo foi crescendo até que pensei o ano passado por volta desta altura pensei eu acho que estou preparada para levar isto para um palco e não estava e tinhas também uma cena importante que é tinhas uma plataforma que te permitia aferir com algum grau de exatidão que o pessoal ia aparecer não é? sim mas isso a plataforma foi criada percebes? não estou a dizer tens vários seguidores e assim sim sim mas lá está isto é um resultado de muitos anos de trabalho percebes? porque há muitas pessoas que me dizem ah pois ela não foi o teu caso agora mas ah sim tu enches uma sala porque tens não sei quantos seguidores parece que tomam por garantido eu um dia acordei e tinha muitos seguidores no Instagram percebes? ok descontam um bocado de importância muito descontam o que já uma pessoa não está lá aos dedos e tem vários seguidores descontam o teu valor descontam a tua capacidade descontam tudo porque tu eu sou influencers depende também um bocado das razões pelas quais tem esses seguidores porque imagina se é alguém que está a fazer algo que tu achas um bocado fuleiro não quer estar a especificar porque não é importante aí pode ser mais de desvalorizar porque nem toda a gente tem os seguidores da mesma forma não é? tipo se tens seguidores porque andas a fazer merdas estúpidas e depois queres dar um espetáculo e o pessoal ah pá mas eles também podem dizer que também houve trabalho não é? trabalho em fazer merdas estúpidas dá uma trabalheira do caralças é um ensaio muito natural pois mas há muita malta que quer fazer parecer o estúpido natural e depois é tudo orquestrado percebes? sim 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 só porque o objetivo é ganhar seguidores ou é ganhar visualizações ou likes ou então há todo ali um processo não sei se consomes tiktok não eu não vou consumir pronto eu consumo mas agora vou consumir pronto eu consumo eu consumo imenso tiktok e cada vez vejo mais isso tipo coisas forçadas mesmo só pelo o querer mais futilidade futilidade mas tu sentes algum tipo de expectativa e pressão ou desvalorização além dessa por o facto de seres uma influência? epá sinto porquê e coube? sinto olha eu sinto que há muita malta que se chega com a mim com muitas outras intenções percebes? que é instagram que é os números e isso incomoda-me bastante chega-te a sentir e coube? imagina convida-te para uma entrevista em casa dela tipo isso tipo isso estás a ver? não mas tipo olha michela agora vem aqui fazer 15 minutos do stand-up e se calhar não é porque me achas piada é só porque eu vou fazer publicidade do teu espaço porque vou aí e porque possivelmente a casa és e isso já está mas isso é legítimo acho eu porque é uma perspectiva comercial mas não qual é o conteúdo disso? pensava que estavas a falar mais tipo o amigo percebes? tipo qual é o conteúdo disso? é só interesse percebes? mas as pessoas claro mas é legítimo ter interesse obviamente podemos discutir o que estamos a fazer acerca se esse interesse em específico é legítimo ou não mas pá imagina se eu tenho um bar e sei que tu fazes um tipo espetáculo posso convidar pá vai ser vai ser fixe vou-te conhecer se calhar também é uma cena que é interessante e vai ter pessoal e tal e se eu for para lá e o tipo de stand-up que eu faço? imagina que não é o caso mas que sou ofensiva ou que sei lá comestes com muitas coisas azar o zelo da pessoa que o convidou pronto mas lá está não faz sentido porque estás a ir contra aquilo que tu acreditas só porque queres encher o bar e porque queres dar de tua casa ao mundo mas tu partes do princípio e quando o celular não vai estar a dizer ah partes do princípio então vai ver ainda agora há dias com o como é que ele se chama? se não acordas exatamente exatamente mas acho que isso foi um caso muito específico é um caso muito específico mas mas ela tem um bom exemplo porque as pessoas já esperam que ele seja fleiro ele simplesmente foi over the top como é que tu vou mudar aqui o assunto que é estou-me a sentir aprisionada ok porque estou-te a ver a fumar ah pá eu acho imagina eu nos meus livros eu subi-se estava a Match Your Mother muito pouco lembras-te que quando eles fumavam um paiva era como se tivessem a comer uma sanduíche não quando estão nas memórias ok quando eles lembram-se quando estavam no liceu ou na universidade não importa eu nos meus livros pá se estou em viagem imagina estou no Paquistão já tipo na montanha o céu mais estelar de sempre e estou com um senhor que é o Gulan eu voltando um bocadinho atrás estava em Lahore 4 dias antes ia para a Índia no dia a seguir conheci os únicos turistas que conheci no Paquistão um belga e uma luso-belga e o gajo disse pá tens de ir a Guilg tens de ir a Valunz Valunz é lindíssimo tens de ir lá mas passa por aqui esse sítio é fixe mas não é dos melhores mas tens de conhecer este gajo então eu fui voltei para trás para a capital pá é 4 horas depois apanhei uma daquelas Toyotas aí é esse papai de 24 horas porque um gajo te disse que tu tens de conhecer este gajo e eu ia para a Índia no dia a seguir ok ok bora para trás ok siga eu estava a 30 km eu acho que a hora é a 30 km de Índia o que é que te motivou foi a experiência foi ok eu quero mesmo conhecer este gajo eu estava a gostar o Paquistão mas o pessoal estava a ser fixe e o pessoal o Paquistão é particularmente simpático mas também é mais ou menos normal nos países muçulmanos é só só um bocadinho mais mas não me tinha ainda deslumbrado com nada e tinha tempo a Gracieta vinha a ter comigo à Índia mas ainda eu tinha tempo para dizer pá que se foda-me que eu às vezes eu viajo uma venda um bocado desorganizada e às vezes há merdas óbvias que me escapam e então eu nem sequer tinha ouvido falar nesse vale e fui cheguei ao gajo e ele tinha-me dito mais ou menos onde é que era e eu apanhei uma moto e o gajo deixou-me na rua eu estive à procura não via nenhum sinal lá andei a gritar e a meter às portas até que ele aparece era o Serena Hostel e o gajo aparece e era o gulam com barba branca olhos assim mais ou menos claros um chapéu com aves e e o gajo sentamos ele enrola um charro e e este homem tipo nos anos 80 era um imigrante ilegal em Mallorca ou Ibiza andava lá a vender colares feitos à mão na praia e o caralho e ele estava a mostrar fotos dele da altura e eu disse tipo não tem nada a ver tipo a pessoa de agora estou a curtir boé mas parecem duas pessoas diferentes e eu pergunto ao gajo olha pai tive dificuldade de encontrar este sítio porquê que tu não metes aí umas placas a dizer Serena Hostel e o gajo diz-me sabes Pedro estávamos a falar em espanhol que eu sabia que ele falava espanhol então achei que ele ia gostar em vez de inglês eu eu gosto de ter este espaço era assim uma casa grande fixe e depois tinha uma piscina que estava vazia mas tinha uma piscina e depois tinha uma casita pequena onde ele vivia com a família eu gosto de ter este espaço para o pessoal vir vindo e eu poder comer com eles e fumar com eles se eu tivesse aí placas e publicidades vinha voz de gente e depois eu não podia tipo pearls of wisdom tipo foda-se esta é a resposta mais anticapitalista que eu já ouvi caramba curto e bué e desculpa este preâmbulo todo mas para dizer que fumaste já e há determinadas situações porque tu num livro tu não tens de estar a dizer que fumas sempre fumas também não é preciso mas há determinadas situações em que ter fumado um acrescenta à história e só que como o meu pai é super contra estas merdas todas eu meto comer uma sanduíche nos meus livros e e sinto que estou a comprometer a minha arte mas sim sentes-te me aproximado agora aqui eu sei que ele não vai ver isto portanto isso vive eu tenho 40 anos anda agora eu sei meus seguidores não eu vou publicar eu até vou ver que eu publiquei mas o meu pai não ouve sim por acaso ele ouvia este pronto depois diz-me se ele ouviu ou não uma vez confessei-lhe ele não ficou muito contente tu tens irmãos? tenho irmão mais velho 8 anos mais velho vive vive no Dubai e então opá eu acho que o pessoal deve ter a liberdade de poder partilhar mais que um lado da mesma coisa imagina as drogas as substâncias desicoativas tem agora está muito diferente e Pedro Orogan está sempre a falar em substâncias psicoativas e tudo mais mas parece que havia um peso do pessoal estar a partilhar a sua experiência positiva parece que está a encorajar a droga depois o pessoal vai morrer de overdose quem fuma erva são os drogados percebes? pois mas a série é quem tem um brinco é o drogado quem tem bigode não estou brincando a série é que há mais há mais que isso há mais do que aquelas coisas que conhecemos acerca da na América agora em Nova Iorque já foi legalizada a erva New Jersey também aliás tu entras em lojas e compras charros de erva puros assim sem receita nem nada nada está legal eu sabia que estava legal em vários estados é altamente tipo tu a vais a andar na rua como quem compra uma cerveja sem dúvida se calhar ainda é mais fácil porque para encontrar uma cerveja na América para comprares licor tens que ir a uma liquor store licor licor para comprar álcool tens que ir a uma liquor store sei como seria o licor comprar licor mas também houve também compras licor no liquor store sim também também um licor também um licor de cereja mas já agora é na boa chegas lá eles têm tipo erva a erva em pequenos cubos cubos transparentes ou seja tu vês a erva toda é assim uma coisa muito futurista tu vais lá cheira olha cheia esta erva e eu e eu já fazes e cheira tudo igual tipo eu não vou estar aqui a fazer de conta que sou eu fui com o meu primo que sou tipo uma experta e ah sim e ah dê-me aqui para cheirar como que é cheira perfumes mas é fixe e já vem do lado e tudo as podes comprar caixas estrangeiros também tudo não tens que mostrar nenhuma identificação tens mas podes mostrar basta ser as maiores de idade exatamente opa isso é muito fixe e sabes eu quando estou em viagem não não compro erva nem tenho cuidado com as cenas nunca passei nenhuma fronteira mas às vezes acontece fumar e vai estar em viagem fumar é tipo é um presente acrescenta ali uma cena tipo não estávamos a contar é tipo lembre-me de um cabo verde estava estava um gajo que arranjou assim de uma maneira e estava passado uns dias estava no vulcão do fogo já foi-te a cabo verde não foi muito fixe sim sim estava-me a chamar ah boa qual é o top 1 qual é o primeiro o primeiro é é na míbia mas está em exec com a índia por razões completamente diferentes ok se calhar uma top 5 tem bem 7 países ok ok é válido mas vai muito fixe e estava no vulcão do fogo na cratera a dormir ia ficar lá e que fixe e fumei esse e estava a ouvir nunca mais curto de Lana Del Rey sim e que vibe eu adoro Lana Del Rey tipo vou cá fora de shirt tipo no vulcão via-se mal porque estava de noite mas foi acrescentou muito à tu não ficas paranoico fico mas só de uma maneira em relação à mortalidade imagina eu pois normalmente é isso eu antiga não é aqui há uns anos não sei nem toda a gente não sei se sente isso é mortalidade mortalidade o quê? vem alguém te matar é isso ou que vais morrer? não o facto que um dia vais morrer é filosófico ah ok ok pois não é alguém eu posso morrer a qualquer momento imagina eu estar no vulcão mais literal eu estar no vulcão mesmo que tivesse adormecido pensava fogo será que isto está uma hipótese de entrar aqui em erupção agora e morrer a queimada? sabes o que é que eu faço? eu tenho um sistema porque imagina já me aconteceu eu estar assim com uma hoca e depois digo estou num grupo de amigos ou pessoas que eu não conheço muito bem e digo uma cena qualquer e depois penso ui será que eles pensaram que eu queria que eu disse não sei o quê tipo será que eles me interpretaram mal? então se isto me acontece hoje em dia o que é raro eu permito-me cerca de 60 segundos para pensar naquilo no máximo paranoia total geralmente não dura tanto tempo se ao fim desse tempo eu perceber eu não chegar a nenhuma conclusão então eu penso é da malquita e cago nisso e essa paranoia desaparece boa o que eu sinto mais é mas às vezes eu próprio convido isso tipo no outro dia estava na cama e tinha fumado e e pensei tipo vou passar na morte agora um bocado mas é para mim pensar no conceito de mortalidade é duro e é um tema presente nos meus livros e e o pessoal que me segue há algum tempo sabe que é uma cena da qual eu falo com alguma frequência mas assusta-te morrer? hoje em dia estou muito melhor do que estava tipo há 10 anos quando eu comecei a fazer as minhas viagens grandes mudou bastante a partir daí começou tipo a descer mas mas hoje em dia passo o dia todo lembrando-me disso aqui e ali mas sem agonia eu acho que é importante ao mesmo tempo eu não queria livrar-me de de dar o peso à mortalidade porque se tu passas muito tempo sem te lembrares que um dia vais morrer se calhar vais viver uma vida que não é tão fixe acho que é fixe o pessoal ir-se lembrando que vai morrer acho que isso acrescenta algum significado ao nosso dia e à nossa experiência mas o que é que te assusta? é deixar de existir ou não viveres mais? é ter uma interrupção eterna da minha consciência pois imagina quando eu vou dormir eu vou ter uma interrupção momentânea da minha consciência tipo eu sei que vou desaparecer é um bocado como morrer de certa forma mas sei que ela vai voltar tu não sonhas? sonho mas não sonho nem toda há momentos em que eu estou mesmo out uma interrupção total de consciência ok mas sei que ela vai voltar e ao passo que morrer deixa um vazio difícil de penetrar mas ao mesmo tempo se não houvesse finitude na vida a vida não podia ser bonita infelizmente é uma parte então tu não acreditas em nada depois da morte? ah sim não isso é uma parte importante pois não isso é a parte mesmo que te dá medo tu acreditas em Deus acho eu acho que a primeira vez que te conheci falamos pouco mas falamos sobre isso não sei se eu acredito em Deus eu acredito em alguma coisa eu quero acreditar se calhar está um mecanismo de defesa para não cair nesse buraco que também já tive durante muito tempo que é pá vai existir deve existir mais qualquer coisa não sei não sei se é um céu com sete virgens não saberia o que fazer mas sei lá não sei eu gosto de acreditar que sim eu de certa forma gostaria de acreditar que sim mas há um paradoxo muito grande nisto da existência e da maneira como nós a pensamos porque a alternativa a nunca mais existir é existir é existir para sempre a alternativa é existir para sempre pois mas podes existir para sempre de variadas formas é bueta tipo será que era isso que um gajo quer também? sei lá é melhor nunca mais existir ou existir para sempre? mas podes existir como um coelho ou como esquilo mas se tu existias como um coelho já não vais ser tu não vais ter as tuas memórias porquê? podes ser tu num coelho eu parece que fumei pode ser tu? não mas se for eu num coelho imagina o que nós somos é são as nossas memórias não é? tipo aquilo isto é questionável podes acreditar numa espécie de alma ou assim eu acredito pronto isso aí muda um bocado tu não? não não eu acredito que eu sou materialista tipo acredito que toda a consciência está alojada no cérebro ao mesmo tempo tenho consciência de que quase a consciência quase que parece magia porque tu não encontras no cérebro a parte responsável pela consciência é tipo tudo é difícil de precisar ainda assim eu acredito que é lá que vem o conceito de alma leva para um nível mais metafísico de alguém teve que ter feito ou assim uma cena qualquer uma cena de ti onde é que existe a tua alma? é no teu cérebro? não não tem que estirar quem é a outra ficar com vida é no meu coração vamos aqui uma pausa porque o Pedro vai se vestir não se vai despir estás bem sabes que eu pensei por aqui o que é sedor depois caguei eu estou mas a verdade é que à noite faz mais frio durante o dia foi uma cena que eu descobri eu acho que fui um cientista onde é que mora a tua alma? sei lá esse é muito deep não faça-me mais pequena ideia sei lá se tu acreditas não estamos a gravar estamos a gravar estamos ah mas tipo então acreditas que somos só memórias eu tenho o teu futuro é feito de quê? o futuro Pedro é feito de quê? o futuro Pedro vai ser feito das memórias dele que não sou eu e sabes que eu encontro nisso nessa separação entre eu e as memórias ou melhor na aglutinação que é o contrário entre eu e as memórias encontro nisso algum espaço que me permita estar um bocado mais confortável com a minha mortalidade que é ok então eu acredito que sou feito de memórias certo é o que me faz mais sentido não é tipo uma crença é o que me faz mais sentido mas eu estou sempre a perder memórias não é? tipo todos nós estamos sempre a perder para já para não falar de um dia a dia não é? mas mesmo memórias mais antigas há muitas que ficam mas há muitas que se perdem então se eu vou perdendo memórias e se eu sou memórias então eu vou como que morrendo todos os dias vou ter que morrer um bocadinho sim mas vais criando outras vou criando outras portanto não estás a morrer estás em constante não é evolução mas é a reciclagem vá percebes? já tu perdes umas e ganhas outras mas já não és bem tu percebes? já é outra pessoa porque já tenho outro set de memórias sim mas o core é sempre teu é sempre tu a alma o core a alma o core acho que não é nada mais para mim do que uma passagem de estafeta percebes? tipo a nossa memória está sempre a passar a estafeta ao seu eu do futuro percebes? imagina como nós somos a estafeta a nossa consciência do momento e de que estamos vivos tu pensas às vezes estou aqui foda-se percebes o que quero dizer? percebo és a primeira pessoa a fazer a nossa pergunta ok também acho que não podemos ter feito esta pergunta não 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 tocou-me porque isso acontece quase todos os dias e há algo que eu não consigo definir ou falar sobre ou nunca alguém me perguntou isso mas tipo tu perderes eu estar a fazer qualquer coisa e tenho que dizer a mim mesma estás aqui estás aí tipo é como se eu tivesse perdido a consciência e isso é muito bom é bom? para mim é bom para ti era bom assusta-me muito porque eu não sei para onde é que vou ok percebes? então tipo estás aqui estou estou e tipo sei lá parece que não te sei explicar ok ao mesmo tempo é interessante isso porque para mim era óbvio que era bom e para ti era óbvio que não era para mim é bom porque eu e é por isso que o pessoal medita eu já tentei meditar mil vezes obrigada nunca é difícil o melhor que eu fiz foi tipo duas semanas para aí mas vou continuar a tentar duas semanas tipo cinco minutos ou dez ah ok você quer duas semanas a meditar e eu não não eu senti que pertencia a um grupo e eu de repente foi tipo não eu continuo sozinha nesta 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 vida era de meditar eu vi na tua cara e tu ficaste ainda bem que és uma pessoa expressiva porque imagina eu tinha continuado a contar tinha continuado a contar e devias achar que era uma cena totalmente diferente pedias a meditar mas eu não tenho jeito ok fiz não não duas semanas tipo cinco minutos todos os dias e era todos os dias mas sei lá cinco e sete ou quatro e sete portanto a malta acredita se calhar sempre mais isso mas eu quando e acontece muito com espelhos e não é porque eu paro a olhar ai mas é porque olho e e lá está mas ouviste o que vejo não eu olho e apesar de eu saber que provavelmente a minha consciência está aqui que não está no meu corpo a verdade é que há um bocado estamos a falar em camadas e tudo mais tipo pá eu tenho um corpo não é tipo e eu identifico muito a mim todo como um conjunto a minha cara a cara de qualquer um de nós é mais específico mas temos o nosso corpo e então quando passo por um espelho parece que me relembro não é sempre obviamente olha ele estás aqui meu e e naquele momento eu paro e penso ok estou estou aqui estou vivo e nesses momentos eu sinto um caso como desde a última vez em que eu tive um momento desses até ter esse momento eu estive meio a dormir percebes estive a ver a minha vida fixe feliz com a gracete com a gracete com a gracete mas esquecendo muitas vezes que estou ali porque eu acho estás a perceber o que quer dizer? estou mas acho que sentimos isto de forma diferente porque a mim acontece um momento de desassociação percebes quando me dá esses de estás aqui há eu desassociei-me eu separei-me é como se o meu corpo e a minha alma não está exatamente não está ali percebes e preciso mesmo de falar comigo para me voltar para voltar ao momento e por isso é que me assusta porque acontece mas o que é que defende? sinto-te tipo sinto vazio sinto um vazio enorme ok tu vais cobrar para esta consulta? não acho que eu fui psicólogo ok olha pronto deixa-me meter-me assim ok sinto um vazio enorme sabes que eu sou um psicólogo que é muito cético da psicologia estás a ver? advogado do diabo não aqui não imagina como eu fui psicólogo eu sei que é possível de um gajo ser um psicólogo de merda ui há muitos imagina há tantos eu acho que nunca fui um psicólogo de merda mas sempre senti que não era muito bom passado pá e oito anos aliás foi recentemente passado muitos anos eu olhei para trás e pensei opa calma aí meu tinhas 24 anos o resto estava-se a comparar com uma malta que andava a fazer aquilo há 30 anos e demorei anos a pensar que se calhar até poderia vir a ser se calhar a minha expectativa depois de 24 em 5 depois de 26 anos estava à espera de ser logo tico top estás a ver? e onde é que estás agora? nesse conceito? eu já não sou psicólogo mas gostavas de voltar? não estás a fazer um excelente trabalho Pedro sinto-me muito melhor vou sair ao psicólogo necessariamente para sentir-me melhor às vezes fica a sentir-se pior faço terapia? hum como é que mas deixe-me só concluir em anterior tendo dito isso ainda assim há pessoas que não são bons psicólogos porque é tudo muito subjetivo sabes? tipo tu nunca sabes se aquilo que estás a dizer e tu enquanto psicólogo podes perguntar mais do que dizer mas pá às vezes tens de dizer nunca sabes se aquilo está correto mas um bocado há para a intuição e padrão não é? então eu acho eu quero-me parecer que se calhar a maior parte dos psicólogos e psicólogas podem ser muito bons mas eu recomendo psicoterapia a toda a gente que eu acho que preciso porque acho que vale a pena tentar sem dúvida tu sentes que o sonho de toda a Cusca é ser psicóloga? não isto é uma piada de uma stand-up já não funcionaria para ti mas também não me deste nenhum tipo de contexto é só assim porque estávamos a falar sobre psicologia não é uma piada no vídeo de stand-up como é que é? é assim só assim? não 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 há um crescendo há um crescendo vem de separação de porque é que eu listo vários motivos pelo qual podiam ter ditado a minha separação mas não ditaram e depois acabo com a psicologia não vai fazer sentido nenhum aqui Pedro tens que ir a um espetáculo já fiz oito onde é que estás? é verdade já fizeste algo em Sérgio da Madeira eu não posso sair daqui sabes que uma vez fiz merda mas fiz merda fiquei com uma pulseira eletrónica no Ruberão mas agora estás livre não estás? não, ainda tenho cala-te estou a dar desculpas para não ir ao teu contato ah ok eu fui a Mar Canavenses e já vim ao Porto e a Lisboa ah pá não me esquece já fui a em muitos sítios ah bué de sítios bué de sítios mas estávamos a perguntar se eu faço terapia faço mas não é semanalmente é é quando estou a sentir que preciso arrumar ideias e que preciso de uma ajuda extra vou à minha querida doutora Vera que é a minha psicóloga desde os 3 anos e é incrível mas passas tipo um mês sem ir? sim mesmo a psicóloga desde os 13? sim uau isso é uma relação é como a tua é psicóloga de família? tipo médica de família? não, só o meu mas a minha família se calhar também precisa ser não, mas tipo médica de família é aquele que tu vai acompanhando ao longo da... sim mas é como a tua meditação durante 15 dias percebes? eu faço terapia desde os 13 mas não vou tipo anos que eu não fui percebes? mas sim é a doutora Vera uau sabes quando eu estava lá em Inglaterra os meus colegas todos faziam psicoterapia e eu era o único que não fazia eu tinha pá e 13 colegas muitos deles em part time eu estava lá o tempo inteiro muitos deles em part time eles faziam todos terapia menos eu eu comecei a sentir um bocado Tolinho eu não sou o Tolinho eu não sou o Tolinho tipo ao contrário eu não sou o Tolinhos sim ainda agora ainda agora ainda agora foda-se eu tenho um vizinho eu tenho um vizinho na gafanha ele me dá bom ouvir isto eu vou-te contar só a ti que ele agora está muito mal dos intestinos já é uma pessoa mais velha está muito mal dos intestinos e e chegou-se à conclusão que ele nunca fez exames porque não queria fazer uma colonoscopia porque não é paneleiro isto não é incrível e agora estou-me a dar mal estás a ver? agora estou-me a dar mal opa aí vai e é a mesma coisa dos Tolinhos de ir à terapia tipo eu acho que mas acho que sumou muito já já mudou muito mas ainda ainda há muito trabalho ainda há muito trabalho para ser feito pois às vezes também um gajo pode eu muitas às vezes estou a julgar Portugal pelos meus amigos mas Portugal não é os meus amigos mas também é não é isso que eu quero dizer tipo sei lá eu dou-me como muita gente que diz que está em psicoterapia não é um tema não é não é tipo agora está a ser um tema mas não é um tema de género ai é sério o que é que se passa? tipo é normal mas bem o pessoal diz isso de uma maneira normal porque é normal claro mas se calhar noutros círculos pode ser visto de outra forma eu li agora uma coisa que é muito clichê mas é verdade todos os clichês são verdade by the way não sei quem é porque é que odiamos clichês não há um clichê muito mal que é onde há fome a fogo esse clichê é perigoso esse clichê é estúpido mas faz se é um clichê ou é um ditado? eu acho que é um ditado não é um clichê ok eu acho que é um ditado mas eu li que as pessoas que fazem terapia estão na terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia e isto é lindo ok é uma excelente frase não quer dizer que eu concorde sim sim mas está eu concordo e concordei e continuo a concordar porque foi assim num momento chave sabes? tipo eu tinha acabado de sair da terapia a falar de um certo tema e depois apareceu esta frase e eu se esta pessoa fosse à terapia se esta pessoa tivesse vindo à terapia comigo percebes? se calhar teríamos chegado a uma conclusão muito benéfica entendes? e tínhamos ouvido aqui questões e padrões e sei lá coisas se me permites e não discordar não querendo não não porque o que estás a dizer pode ser verdade mas também pode ser um bocadinho não é perigoso mas se calhar um bocadinho injusto à partida porque imagina que não o que? que era igual não sabes não é? tipo aches que à partida poderia acontecer de uma forma diferente o que? estamos a falar de que? se a outra pessoa fosse contigo à terapia sim sim e hoje eu estou a dizer isto por causa desta situação é possível por causa de mim e desta pessoa e não estou a falar da minha relação não estou sequer estou a dizer que há padrões que tu vês percebes que aquela pessoa está a seguir não estás a pôr da outra pessoa uma responsabilidade que se calhar não é dela imagina imagina que ela pense assim é por ela estar em terapia que deixou de ser a minha amiga e está a dizer pode ser não não estou mas a minha perspectiva e o que eu estava a dizer agora é que tu vês claramente que tu também estás a seguir um padrão e estás a tentar lutar contra aquele padrão porque aquele padrão está a causar merda e conflito e não dá e aquela pessoa ainda não se apercebeu que também está a repetir padrões entendes? e eu só consigo ter este enlightenment porque estou a ir à terapia percebes? e eu ter esta conversa com essa pessoa essa pessoa é em chinês não entende porque não está a ver e é aí que a terapia ajuda imenso já, sem dúvida e mesmo quando eu era um péssimo psicólogo sabes que eu trabalhava com um pessoal que estava batia batia um bocado mal não, normalmente não era não, imagina tu andas na em terapia mas não bates mal eu estou a falar de bater mal tipo o que? eu trabalhava com raparigas que tinham tentado suicidar tipo 100 vezes não estou a exagerar pá 100 overdose com paracetamol essas merdas antigamente o paracetamol matava agora já não mata agora só mata a dor agora só mata a dor paracetamol yeee depois tem um senderista certo mas havia um componente que eles retiraram que era importante paracetamol e o pessoal já não olha posso contar-te uma uma história fica aqui entre nós acho que não estou a não acho sei que não estou a violar nada porque a pessoa já morreu não foi há 10 anos não há como saber alguma vez quem é mas uma vez quando estava lá em Birmingham eu trabalhava lá numa comunidade terapêutica uma comunidade terapêutica é uma casa onde os utentes vivem mas também é o nosso local de trabalho tipo temos o nosso escritório e tal uma casa grande mas tu não vives lá? está lá sempre durmo lá às vezes duas ou três noites por semana depende se estou em turno lá à noite ou não e pá são gajas que eram eram só mulheres eram para ambos os sexos mas geralmente eram só gajas apareciam gajas de vez em quando e depois mais tarde passou a ser só para mulheres por questões de marketing acho eu para atrair mais pessoal porque era uma gestão privada e porque elas não andavam nos escuteiros não andavam nos escuteiros? não percebeste essa sim não faziam bem os nós não faziam o quê? bem os nós então não, não percebi não faz o quê? para se matarem ah, não, não, não por isso é que havia mais mulheres porque não andavam nos escuteiros hum esta foi muito bom pescada não, mas eu a culpa é minha aquela foi boa a culpa é minha mas é melhor não ir já nenhum dos meus espetáculos tu eu considero-me um gajo inteligente mas tu avançaste tipo três três passos para ir pá, pode ter sido afumado lá está ok, desculpa não, mas eram militariamente mulheres pá, gajas que tinham tinham tido boiáveis ossos como já disse gajas que daqui a aqui quase que não tinham um centímetro sem cicatriz de terem cortado e então quando o pessoal chegava estavam no que nós chamávamos um outside be with structure que lá fora tinham que estar sempre com alguém outside be with ok nunca estavam sozinhos yeah podia ser outros outros utentes mas tinham que estar com alguém não era obrigatório porque até não era obrigatório estarem a ser tratados podiam bazar quando quiséssemos era um acordo ao qual nós chegávamos e eu tinha uma pessoa que era minha utente e ela estava nessa estrutura no outside be with e eu fui com com ela tipo ao supermercado e ela porque nós tipo tínhamos terapia mas também nós estávamos ao dia todo também os acompanhávamos a fazer merdas porque o conceito de comunidade terapêutica é um bocado esse o potencial terapêutico está sempre presente percebes tipo podes estar tens os grupos formais mas às vezes até fora dos grupos formais que a terapia acontece porque podes estar a cozinhar com alguém tal, tal, tal e o pessoal não está com aquele mindset de psicoterapia não está com as defesas altas estamos a falar com pessoas que têm defesas muito altas acerca de pessoas que têm defesas muito altas portanto não é não é alguém que quer conhecer melhor então vê psicoterapia é o pessoal que está a ter problemas em sobreviver e então fui com esta rebriga ao supermercado e ela pediu para ficar cá fora a fumar um cigarro e eu disse olha, sim portanto ia violar o B-Whip que eu ia lá dentro mas vou confiar em ti ok? ah e ela ah, sim, sim cheguei cá fora ela tinha desaparecido e eu foda-se puta que pariu logo tipo deixo-te ligar à polícia porque é um adulto vulnerável então não se espera 48 horas para dar como desaparecida ela é um adulto vulnerável esperas um bocado, não é? duas, três horas ela pode aparecer se ela estava a fumar um cigarro e estava à espera de quê? ela passou pois, exato mas e ela apareceu mais tarde só que apareceu mais tarde tipo já tinha chamado a polícia e caralho apareceu onde? lá em casa na comunidade e vinha meio bêbada e tinha mandado 151 paracetamol e eu e tipo faço o que tenho a fazer chamar-me à ambulância imediatamente tipo tu não questionas-te sequer não é? tipo se o meu utente diz isso não te podes dar ao luxo dizer ah estás de certeza ah, não é de calhar estás aderido não tipo é uma série muito importante e vem a ambulância e eu vou e confirmaram depois mais tarde mas imagina eu senti muitas coisas mas uma que eu senti de uma perspectiva mais egocêntrica estou preocupada com ela sei que ela não vai morrer mas foi tipo eu fiz merda man tipo eu nunca a devia ter deixado sozinha não não podes confiar numa mulher portanto não mas sentes que por exemplo ela via em ti um desafio em ti e nos teus colegas que é ok nós vamos ao supermercado mas tipo eu estou aqui para desafiar ou seja não é bem um desafio é um desafio sim é um desafio é tipo eu vou fugir eu vou arranjar a maneira de fugir é um challenge de uma maneira mais indireta talvez imagina o pessoal já vais falar em acting out em inglês o termo é when you are acting out your anger sim 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 acting out em si é um termo muito específico que mesmo o pessoal a falar em português no mundo da psicologia diz acting out também porque é uma cena muito específica em português seria o quê? seria taçar mar não fazer agir como ou não mas acting out tem a ver também com uma cena negativa mal adaptativa uma cena negativa e o pessoal muitas vezes nós lá na comunidade tipo se alguém deixava um copo na sala qualquer membro da comunidade terapeutas ou não tinham o direito de chamar-me structure meeting e que toda a gente tinha que ir para a beira do copo e ela desculpa porquê? porque a regra é os copos e as merdas é tudo para arrumar e se tu não tiveres a respeitar esta regra quer dizer que se calhar se passa algo contigo Jesus parece um bocado exagerado mas eu vi isso a dar frutos ok e porque a agredir antes disso também imagina as facas afiadas lá na cozinha não estavam trancadas mas estavam numa gaveta em específico estavam dobradas com pano e tal e os utentes antes de usarem tinham que pedir permissão tipo olha posso usar as facas afiadas? tu sim pá se alguém que andava a ter um bocado mal pode dizer olha é melhor usar já de manteiga é ou de plástico mas isso é fácil eu estou a acontecer cortar mas eles aí eles perceberão e este acting out dessa utente que vazou também significou muita coisa acho que não significou necessariamente um desafio de mim no momento mas se calhar um desafio de mim no geral e não de mim Pedro mas de vocês a comunidade terapêutica tu fizeste um um detox de redes sociais não foi? é mentira sim fiz fiz quando e porquê? olha fiz de julho a setembro julho, agosto, setembro e até final de setembro porque para o meu lugar no ano passado meti-me em imensos projetos muitos deles o stand-up o podcast as viagens que eu sou líder de viagem também tinha lancei uma marca de biquíni para Nova Iorque Nova Iorque Malta Grécia Bali Sri Lanka eu sabia que estavas a fazer Nova Iorque tudo mas estás a fazer isso tudo estou o ano passado tive quase 12 viagens estavam marcadas as 12 viagens não fazia ideia sim então ainda lancei uma marca de biquinis e há e começou tudo a acontecer ao mesmo tempo plantei tudo e começou tudo a dar frutos ao mesmo tempo e eu era sozinha a apanhá-los todos e a fazê-los todos e a garantir que aquilo tudo corria bem e a minha relação na altura estava casada já estava a entrar num estado muito crítico e as pessoas na internet vou ser como o meu avô nem lá na internet são muito podem ser muito mazinhas muito invasivas então eu comecei a aparecer as duas as duas as duas eu comecei a aparecer sem aliança nos meus stories e todos os dias todos os dias todos os dias eu recebia mensagens a perguntar porque é que eu não estava de aliança e eu posso compreender até certo ponto o porquê da curiosidade porque toda a minha vida não é toda a minha vida mas maior parte da minha vida e a minha relação também era bastante pública e exposta eu consigo perceber um bocadinho ao mesmo tempo quando penso ok eu também sigo pessoas também às vezes eu percebo que aquela pessoa se calhar já não está com aquela nunca eu ia perguntar àquela pessoa o porquê ou onde é que estava a aliança nada acho que há uma linha que mesmo que não tivesse essa experiência mesmo que não tivesse ou seja nunca o fiz a Michelle dá há 5 anos atrás a Michelle de sempre nunca o fiz não é se eu tenho que perguntar é porque não tenho que saber e se eu te sigo só à distância um dia saberei porque tu não é ou não e está tudo sim ou apareces com outra pessoa olha aquela pessoa afinal já não existia então pois a estar por mera curiosidade porque é interessante o que eu tinha pensado nisso mas por mera curiosidade estão a meter o dedo na ferida se calhar é só cosquice é muito simples é cosquice só e quando tu me perguntavas quando eu disseste as mensagens de onde é que está a tua aliança onde eu estava a passar por um período onde o meu avô ainda não sabia muita gente da minha família ainda não sabia eu estava a passar pelo processo do desapego e tirar a aliança foi o primeiro passo eu deparar-me com aquelas perguntas e não ter resposta para mim magoa-me muito magoa-me mesmo muito e então tudo o trabalho depois sou freelancer ou seja eu não trabalho eu não produzo eu não vendo eu não como portanto tenho que dar ao chinelo e é tudo muito veio tudo muito a criatividade portanto acho que tu tens eu tenho que estar num certo nível para a minha criatividade existir nível de paz ou de sim, sim, sim e não estava estava o caos então uma das coisas que eu fiz foi sair da internet sim, vou perder seguidores vou vou perder toda a história que tenho contado todos os dias contas uma história vou perder esse fio a roda vai continuar a girar as pessoas vão sentir a minha falta se calhar vão e sentiram e não estou a dizer que não estive muitas mensagens depois e foi fixe é fixe sentir-se que o teu trabalho impacta e é consumido de forma saudável e que alguém sentiu a minha falta por partilhar o nascer do sol ou a lua ou a escrita ou o que fosse isso foi bom receber mas eu tive que calar durante 3 meses aquilo não conseguia mais partiste logo para 3 meses ou sim e como é que foi? foi ganhei tempo eu ganhei tempo isto de sentir que isto está a passar muito rápido podias ir ver ou seja a promessa a falta de melhor palavra era só para não produzir não, não, não não podias ir ver também não, não, não eu iluminei tudo ok, ok iluminei tudo menos o tiktok o tiktok nem ia mas não sigo ninguém conhecido portanto e depois tu cais em algoritmos então eu estava nas receitas ou sei lá não, não, não não, não caguei completamente caguei porque não me estava a fazer bem é muito tóxico depois tudo aquilo que me apareceu é tudo muito fútil sabes e comecei a pensar ok uma porque é que eu cheguei a esta conclusão ou porque é que eu tomei esta tomada de consciência vá eu lembro-me de um dia ter acordado e nós não nos conhecemos muito bem mas já deves ter percebido que eu tenho energia para dar e vender eu sempre estou a conhecer agora pronto e te a gostar prazer eu também eu tenho muita, muita energia e um dia acordei e não me apetecia levantar da cama no dia depois igual mas levantava e nunca cedi poderia quer dizer com o Hazel com o Cão não porque eles precisam de ir e precisam de ir à rua e não sei o que pronto mas isto começou-me a acontecer com muita frequência foi acordar e não me apetecia não me apetecia me apetecia mandar tudo para o ar e começar tudo do zero não me assusta nada recomeçar e apetecia-me mesmo isso então pensei ok Michel mas tu não podes mandar os biquinis que mandaste produzir para o ar não é? porque foi muito dinheiro portanto vamos só dar uma pausa e desapareci e foi muito fixe sentiste essa paz? muita muita e senti que voltei diferente e ainda agora que já passaram há alguns meses estou diferente há coisas que já não faço publicar todos os dias não faço e fazia e isso tinha tinha repercussões gigantes que é tu para publicar todos os dias tens de ter conteúdo para publicar o que significa que tu tens que criar todos os dias mas ok não era imagina sei que dás uns mergulhos de manhã não é? isso é um desafio que eu faço em dezembro vou todos os dias já mais já não estás a fazer? não já mas era uma partilha tipo isso ou tinha que ser tudo com marcas e marcas que tinha que publicar ou trabalhos que apareciam ou sei lá pois isso é tipo um trabalho já não é tão fixe? não é tipo é um trabalho mas da maneira má sim não trabalha sempre mas da maneira sim então agora não é tipo olha já não publico há 3 dias estão a cagar não tenho nada para publicar e está tudo bem percebes? prefiro não ter do que publicar do que estar e agora então sozinha não é? porque na minha relação a pessoa era fotógrafa então era ali era perfeito percebes? tipo tinha alguma coisa para fazer agora e a pessoa estava lá agora e tínhamos e bora agora é diferente agora tenho 2 tripés e tenho-me safada isso faz parte do vídeo não não mas se calhar não isso está fixe só atrás da desgraça não é? ok mas sim agora também o faço mas isso foi uma coisa que eu trouxe outra foi não responder está tudo bem percebes? tipo tu vais à minha caixa de mensagens e tens mil mensagens para ler e eu às vezes abro porque quero ler e às vezes carrego duas vezes e dou um like que eu achava que isso é muito fútil a pessoa merece um obrigada ou qualquer coisa eu posso responder a toda a gente porque eu não recebo assim recebo várias mas não recebo assim tantas não eu não consigo e não é por eu não consigo responder não não é é overwhelming é eu vejo todas aquelas mensagens e penso eu não consigo eu não consigo responder a toda a gente e agora ainda me acontece agora tu nunca sabes o que é que vais abrir tanto pode ser um obrigada por esta rubrica que fizeste este mês ou obrigada por este desafio como pode ser Michelle porque é que a tua relação não funcionou? não desculpa Michelle recebi estas duas que me lembro Michelle posso perguntar porque é que a tua relação não funcionou? e eu respondi não e ela respondeu ok obrigada e eu não outra foi não percebo isto e porque eu depois partei isto nas histórias porque eu achei não percebo qual foi a tua parvoíce de te teres casado para depois te teres divorciado é isso? era tanto amor ou se era tanto amor porque é que acabou? ok olha a primeira eu dei por mim eu dei benefício da dúvida pensei será que ela tinha tipo uma relação que era também ela acabou com o namorado também a gaja que está a perguntar e que era tipo então dá um contexto mas a segunda não tem maneira nenhuma a segunda não tem maneira nenhuma a segunda eu respondi também disse-lhe olha não lembro do nome dela já mas disse-lhe uma gaja uma gaja só gajas os homens não não os homens quando mandam mensagem já fez tal uma dick pic? já agora não na América demoraste a responder e eu pensei uau ela vai dizer que não a cerveja pessoal não foi na América mas uma coisa eu nem te estava a contar eu nem te estava a contar foi tipo olá tudo bem está olha uma imagem para abrir ok não faz parte da definição de que o pessoal não está a contar sei lá mas às vezes pode ser à noite a horas tardias agora tipo duas da tarde a pessoa diz olá e eu até conhecia de vista a pessoa tipo olá olá tudo bem sim contigo também pumba uma foto é fascinante os dick pics são fascinantes porque para já há várias camadas nisso que é a primeira é eu sinto pá até se mandar-me uma foto tenho a peso camada número 1 ok vou fotografar e depois deixa ver vou mandar para quem vou mandar para todos acho que ela vai curtir camada número 2 sabes qual é mais fixe? é a propriedade de um homem nunca pensar ela pode tirar um print e pode publicar isto já não nem sequer pensa eu penso ok porque acontece vou mandar uma foto das minhas mamas para já não tenho mas se tivesse vou mandar uma foto das minhas mamas primeira coisa então e se a pessoa faz um print e vai e a minha mãe o que é que vai pensar sobre isto? ok mas imagina que não tinha a tua cara está bem mas não assim vai tem um a não ser que eu crie um e-mail falso um instagram falso tem sempre a minha identidade não é? saio sempre dali mas se calhar porque aí as gajas são não tem a primeira camada ok então aconteceu a camada de enviar mas a gaja que recebe um gajo e ah isto é completamente diferente tipo um gajo recebe uma foto das mamas de uma gaja e vai pensar assim uou uou tipo é sério eu nunca recebi ok eu não moro eu não sei sabes mas eu não moro desde 15 anos de idade ok mas podiste ter sido uma foto das minhas mamas entretanto porra é verdade correto mas lá está não é uma cena que as gajas façam de qualquer maneira algumas se querem fazer não estou brincando também não estou brincando também não estou brincando pedro on the road arroba autemail.com mas ao mesmo tempo é interessante porque imagina nós queremos que as cenas sejam iguais entre as gajas e tudo mais e eu acho que sim mas há algumas alguns campos em que eu acho que virar ao contrário ou seja dizer ah se isto acontece com este género sexo e é desta forma então porque de outra forma porque não por exemplo será que é suposto ser tão fuleiro uma gaja receber uma dick pic como um gajo receber uma cunt pic uma cunt pic não sei cunt é uma palavra má cunt pic uma vagina pic vagina pic não sou muito bom vagina pic é mais fixe vulva pic não vulva pic vulva pic tem que ser tudo mas gosto mais de vagina pic vagina pic gosto gosto vamos patentear isto não deve existir vagina pic vagina pic in a store nhe vai ok o comportamento é o mesmo mas eu acho que não é igual eu também acho não é igual mas digo-te tu não moras desde os 15 anos e eu agora tenho falado com amigos mesmo que estão nos tinders e nos bumbles da vida com amigos? que são amigos e ela já o mulherio já está já está sanhadão como assim? porque já manda tudo estranhos ah ok ok estranhos é que é fixe eu não tenho essa vontade eu nunca mandei nem acho sexy pode ser depende de fotografia não é? já assim pode ser ah ok uma vagina pic vagina pic estava a pensar mais engraçado estava a pensar mais no tronco outra vez numa boob pic não numa vagina pic ok mas olha ali aquela foto estás a ver ali atrás aquela é uma boob pic imagina recebes uma duas graças a Deus a senhora tem duas recebes uma foto assim foda-se mas já viste a trabalheira que aquela fotografia deu a luz quem tirou aquela foto? opá foi um era um conhecido meu de volcâmera que não éramos amigos também mas aquilo aquilo é giro mas tu achas que é aquele nível que a malta anda a enviar nudes não Pedro tens de pois meter aquilo aqui é esta foto é esta foto eu ia buscar agora ia tirar o microfone ok caga depois fica muito mais fixe sabes eu também eu nunca fiz eu tenho uma experiência radicalmente diferente da tua nas redes ultimamente tenho publicado mais mas imagina a minha página é Pedro on the road que pressupõe viagens mas eu muito cedo percebi que eu como na vida tipo eu gosto eu adoro falar de viagens mas não é melhor para mim não é o mais interessante é um tema fixe sempre é ali sempre o safe bet mas há temas como os que nós temos falado hoje que são mais interessantes então como tal penso acerca disso então há pensamentos que eu quero partilhar e acabo de partilhar mas podes mudar o username não ao mesmo tempo está sim e há pessoal que me conhece por Pedro on the road e está tudo mas então tenho tido mais uma interação se calhar e nestes dias tenho tido uma interação se calhar um bocado mais presente porque tenho tipo eu sei pai dois dias hoje a fazer hoje e ontem hoje e nos últimos dias a fazer um reel de 5 minutos que dá uma trabalheira fodida porque ainda por cima ainda se queres imagina era sobre a imigração então há muitas coisas que são ditas que tens que verificar se está acertes ou não pois, 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 pois tipo, quando dizes que está errado também queres que apareça uma imagem de um artigo do jornal pois, é provar que está que não me perguntaste a mandar apostas e isso dá trabalho e fazer o guiãozinho tido dito isso pá, nunca senti assim, esse tipo de pressão acho que tem a ver com a natureza da, se calhar tu criaste um hábito e depois ficaste refém dele não, porque eu não sinto que seja uma obrigatoriedade eu faço mesmo por gosto, sabes ok faço mesmo por gosto eu não me levanto às 6 e meia da manhã e penso vou filmar o nascer do sol que vai-me dar boé da views percebes? sim, sim, sim não não é mesmo e depois não é verdade estava a falar mais de obrigatoriedade de publicar isso é sempre antes do detox não, e até porque é o algoritmo tipo, tu publicas tu és visto percebes? sim, sim tu tens para lamentar como que ficaste refém dessa daquela loja que tu criaste? não, não fui eu que criei eu fiquei refém no Instagram e das redes porque é isto se tu queres continuar a crescer e não cair em esquecimento tu tens de continuar tu tens de publicar tu tens de continuar naquela roda ah, não sabia que era na cena sim, sim tens horas para publicar que são melhores que outras pronto agora fiquei refém no Instagram sem dúvida por isso é que olha, mas sabes quem é o João Morinho já estiveste com ele no teu podcast não e eu viajei com ele na Guatemala agora? não não, há boi tempo ah, ok, ok sim, há boi tempo 2018 ah, sei já já fui há algum tempo sim e viajamos dentro da Abissodita e eu reparei se calhar que tinha um bocado alguns daqueles preconceitos com influencers e eu não me considero um influencer sim, ah, e também acho que o João não seja não, não o João é um influencer mas eu estive em viagem com ele e e não é que eu duvidasse porque já o conhecia antes mas se calhar às vezes deixa-me dizer isto de maneira melhor há muitos influencers que e nada contra pá, cada um está no seu ofício e está tudo mas que fazem mesmo aquela foto para ou quase que aprendem a gostar de fotografia para poderem ter mais alcance mas tipo o João o João gosta mesmo de fotografia percebes? tipo, o João ficava se calhar às vezes ficava 5 minutos ali a tirar uma foto a procurar a minha maneira e tal porque curtia não era porque é cena dele já e só isso não é só isso porque na verdade é uma cena muito intensa estar duas semanas um mês com a mesma pessoa mas isso permitiu-me ter alguma perspectiva acerca desse dessa ideia pré-concebida que há acerca das influencers sem dúvida mas que também é real muitas vezes é é opa não há como em tudo há o muito bom e há o muito mau não é? e isso isso também foi uma das coisas que me chateou antes de eu fazer o detox porque era muito fútil sabes? tudo muito fútil aquilo que eu via no meu feed era era a felicidade só a felicidade só pessoas felizes aquilo que eu estava a sentir na altura que era uma valente merda não estava a lhe representado porque o que é feio não vende não é? a não ser no Lidl no Lidl a malta mas ou seja o vulnerável o chorar ninguém ou as pessoas não gostam muito desse lado percebes? é como se estivesses a mostrar a fragilidade ou a mostrar aquilo que para nada a malta quer ver o bonito e a felicidade mesmo que seja mentira porque ninguém está feliz a 100% todos os dias bullshit mas olha eu acho que ao mesmo tempo o pessoal está meio que o pessoal que consome conteúdos está meio que sedento disso do feliz do contrário do real do agora está sedento isso concordo eu vou vou isto que eu te vou contar já tem o tipo foi em 2021 portanto tem pai de dois anos estamos em dois anos três anos este agora tipo três anos já há algum tempo mas tu lembras há quanto tempo é que te vês é que voltares para Portugal? há dois anos lembras que houve uma cena durante a pandemia aqui que eram os lives do Bruno Nogueira não sei o que sim que acompanhaste isso sim 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 ele fez duas rondas e na segunda pá ele estava a falar com uma alta que estava em mundo fora ligou ao João já me pareceu várias vezes e sinceramente eu queria aparecer achava que era fixe e até mandei a boca para os meus seguidores para quando ele perguntar acerca do pessoal para sugerir e e um dia eu vou tipo para um cafezinho bebo um copinho de vinho e estou ali a jogar cá até no telemóvel lá espera que ele me ligue não aconteceu e ali fazer um live passado 10 dias e passado 10 dias eu vou fazer uma caminhada estou na ilha São Nicolau em Cabo Verde em que atravesso praticamente atravesso assim a ilha toda não se eu estou tão desculpa atravesso assim a ilha toda mais ou menos e vou dar um sítio alta caminhada lá está já estou lá em Cabo Verde e vou dar um sítio onde tenho um cafezinho e penso aqui vou à boleia para trás mas não há carros não há nada e eu digo à minha anfitriã de Couchsurfing mas que me seguia no Instagram e já do Instagram não é de Couchsurfing e digo olha podes tipo o teu namorado tem algum namorado ela era de lá tem algum primo ou eu próprio se puderem vir buscar eu pago no bolo claro e ela mandou alguém demorou para 10 horas e eu estava lá no café e estavam lá os joelhotos a beber grogue e eu comecei a beber com eles quis experimentar quando o gajo chegou já estava naquele ponto do gajo que vai para o carro e já leva um copito está a ver estava ali estava top fumar cigarros e quando quando chego vamos para jantar a casa do namorado dela da família dele era uma espécie de favela e eu já tinha dito estava toda a ver grogue e eu vim agora comprar mais continuamos a beber e às tantas eu saio para fumar o cigarro e vou ao instagram e vejo um um quadrado azul a dizer o corpo de mente está ligado e eu atendi e eu atendi e eu atendi e eu estava assim yeah literalmente eu vi viste? vi e ele desligou logo não foi? desligou já tipo disse ok pronto tchau pois foi e aí ele lembra e pá foda-se e eu desliguei e fiquei a sentir-me tipo meio esquisito sabe meio triste eu mandei uma assagem ao João perguntando olha achas que que tive mal e ele disse opa eu não consegui ver tudo porque o João é muito empático então eu senti vergonha pelos outros opa não foi péssimo mas para mim a questão não é essa aqui a questão é a verdade é que um dia a seguir acordei e senti-me um bocado triste por causa disto claro e escrevi um texto sobre isso tipo comecei a pensar porquê que me sinto assim e admiti tipo pá porque eu queria a atenção e lá está que é uma cena quando tu estás a admitir que eres a atenção estás-te a expor um bocado não é? de uma forma vulnerável uma coisa vai com a outra a exposição e a vulnerabilidade e há sempre algum receio tipo se calhar coisas que até podem fazer sentido em alguns contextos das pessoas a perfeitarem disso a pousarem contra ti ou os estás a mostrar que não és perfeito se calhar até essa parte mais do que outra qualquer e eu partilhei o texto e na altura pá para mim foi mesmo só não foi uma experiência social porque eu não fiz aquilo por propósito mas foi bem interessante perceber que até então foi de longe a minha publicação que mais gostos teve eu pensei é tipo o pessoal está na final se calhar não está só interessado na cena do pois mas se calhar a maior parte das pessoas que produz e não estou a dizer que tu te enquadras ou não te enquadras aqui não estou a falar de um específico é que pensa que é mais de uma forma então acaba por por alimentar isso por fazer parte do mesmo estilo sim eu também eu nunca fiz nenhuma nenhumas férias de Instagram mas fiz férias em novembro de guerras culturais tipo eu estou sempre a consumir merdas podcasts livros audiolivros não sei se costumas a ouvir é espetacular ok ainda não estou aí recomendo ok e até posso mandar assim o livro perfeito que é não só interessante como narrador é muito bom posso mandar se quiser experimentar ok aceito manda e que de consumo estou sempre a consumir qualquer coisa e muito conteúdo que vem ter comigo tem a ver com guerras culturais com feminismo ou anti-feminismo com pro-trans ou com anti-trans as cenas das quais o pessoal anda a falar por aí que estão a causar alguma cisão na sociedade e é interessante eu quero estar não quero estar out of the loop tipo só que também me chateia um bocado porque tenho micro achatizes sabes quem é o Matt Walsh? acho que não o Matt Walsh é um gajo que tem um comentário que é what is a woman ele tem muita retórica tem muita retórica anti-trans não vou dizer que é um transfóbico porque isso é é uma palavra um bocado difícil de explicitar mas tem muita retórica anti-trans pá eu vi a merda e é um gajo fuleiro para mim anti-feminismo anti- não acho que é um gajo honesto intelectualmente nem sequer o gajo assim muito inteligente ok aborrece-me como dá para perceber só que tipo eu via um vídeo dele a acusar alguém de ser um estúpido por não sei qual e eu carrega e depois fico chateado e eu não acrescento a nada e quis fazer uma pausa quis fazer uma pausa de um mês agora? não, foi de novembro ah, e então? pá, estava a espera de ter sido alta aprendizagem mas não foi tanto assim foi fixe ter mais tempo para para fazer outras merdas tipo, podia concebir podcast mas era de história ou assim tinha algumas regras mas ia-te perguntar-se se se a tua interação e aqui mais como consumidora ou como criadora dependendo do conteúdo que publicas e das decisões pá, não sei se pessoas publicarem as decisões que possam ser mais fraturantes ah, penso que não ok, então mais como consumidora se tens estas micro chatices também ou tens uma maneira de cagar super ligeira e assolada acho que é mais a segunda hipótese mas vou aprendendo vou aprendendo eu tenho eu tenho chegado a uma conclusão que é a coisa mais preciosa da vida para mim é o tempo percebes? é é única nós optámos por dar duas horas ou três ou quatro horas que isto vai ser um ou outro do nosso tempo e é nunca mais vamos ver esse tempo nunca mais é não é é insubstituível percebes? não vais ganhar esse tempo nunca mais ou seja passá-lo da melhor forma possível e relativizar o que é que te está a chatear e o porquê e quanto tempo é que tu queres dar àquilo é uma coisa que eu estou a aprender agora sem dúvida e ao mesmo tempo também é uma pessoa que deve-se chatear sim sempre é o é fixe ser alguém mas não deixe-te tirar a tua paz não deixe-te tirar o teu sono não deixe uma coisa que o detox das redes me deu foi o aprender a estar agora percebes? tipo eu tenho merdas para fazer amanhã tenho coisas que se calhar devia agora estar a preparar para amanhã mas amanhã de manhã vai dar tempo para fazer isso não é preciso agora e bloqueia alright olha nós temos de fechar porque vamos jantar daqui um bocado estava um bocado a pensar que eu estava a pensar vamos falar isto é sempre livre como foi 100% livre não falámos de viagens isso é porque não olhas para mim como uma viajante eu já fui a pensar a respeito não é estou a contá-lo hoje não é uma fiquei super surpreendida de ser líder pois eu percebi o que comprova a minha teoria não porque eu estava lá quando o Vítor te convidou íamos no carro para cima acho eu e foi a última vez que eu ouvi falar assim o que eu disse e depois vim-te a publicar uma cena ou outra e de repente tens para aí não sei quantos distintos portanto sim, sim, sim mas imagina pelo mínimo que tenhamos falado o que eu chamo a este projeto é desacego sempre me deste assim uma vibe de ser uma pessoa desacegada numa maneira que eu curto não é desacego pode ter várias interpretações e olha e confirmou-se aos seus amigos queres a minha amiga quero obrigado obrigado pelo convite muito bom beijinhos vagina pick altamente altamente igualmente não estava a dizer aquilo só para a câmera gostei muito de falar contigo também eu estava um bocadinho graciosa porque tu és um labirinto falar contigo é entrar num labirinto mas saís sempre na luz e eu percebo sempre uau profundo falar contigo como é que é falar contigo é um labirinto ah tu ficou gravado ok ok fiz a a a a a Obrigado.